Deus é bom Deus é bom Conselheiro, príncipe da paz Eu falo de Deus porque é assim que ele faz Quebra as algemas, pise em satanás Protege o povo santo, é assim que meu Deus faz Quebra as correntes, se liberte Chegou a hora, venha pra Cristo e se converta agora Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Em Mateus capítulo 4 O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer Jesus estava com fome E aí o diabo chegou perto dele e disse Se você é o filho de Deus Mande que essas pedras virem pão Mas Jesus transbordando de um são Olhou para o diabo e disse Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Em seguida não satisfeito pela resposta O diabo levou Jesus até Jerusalém A cidade santa E colocou no lugar mais alto do templo E disse Se tu és o filho de Deus Jogue-se daqui Pois a palavra de Deus fala Que Deus dará ordem aos seus anjos Para que cuide de você Para que nem mesmo seus pés Tropecem alguma pedra Mas Jesus Vendo a astúcia do diabo Respondeu a ele As escrituras sagradas também dizem Não tentarás o Senhor teu Deus É isso que Deus muitas vezes Quer falar contigo irmão Você que acha que a droga Você que acha que o roubo Que o assalto não vai levar a nada Isso pode levar a sua morte Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Ei irmão vou dizer pra você entender que Deus ele é bom Ele tem o poder pra mudar sua vida e curar a ferida Trazer esperança pra mim e pra você Só basta querer pra você receber Os milagres de Deus operando em tua vida de forma tremenda pra você vencer Tá vendo aí meu irmão, o que meu Deus te oferece é muito mais do que é ilusão Em abundância, pra todo sempre, não é igual a fumaça do crack que você acende Todo dia, toda hora, o diabo investe, não para, quer te ver escravizado Preste atenção camarada, a tua alma é valiosa, foi preço de sangue Tão valorosa quanto mais lindo o diamante Aqui novo conceito, palavra de salvação Trazendo a luz pra te guiar dentro da escuridão A terra teme trincos graves, se liga no refrão Deus é bom Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta Deus é bom e o diabo é que não presta E aí